Outra excelente informação aqui para compartilhar com você que acompanha o Balanço Geral Blumenau é que entidades de Blumenau e de todo o Vale do Itajé e outros lugares de Santa Catarina e até do Rio Grande do Sul foram beneficiadas por um projeto social novo, inclusive, de uma cooperativa de crédito. Eu fui acompanhar essa história agora pela manhã junto com o Eliezer Raulino nas imagens e vamos ver a reportagem. Balança para mim. 2 milhões e 500 mil reais entregues para projetos comunitários. Esse é o resultado do Fundo de Desenvolvimento Social do Cicobi Maxi Crédito. Rony é diretora de uma ONG em Blumenau que atende 255 crianças gratuitamente no contraturno escolar. Recebeu 5 mil reais para compra de tablets. Essa é mais uma das parcerias que nos ajuda a oferecer um trabalho para crianças de 6 a 16 anos na Itupava Central. Com esse recurso nós estaremos adquirindo tablets para as aulas de inglês e alemão. De Ilhota, a PAI comemorou 5 mil reais para a compra de instrumentos musicais. E a Renal Vida recebeu 15 mil para ampliar a segurança de pacientes. Nós estamos contemplados com um aparelho de eletrocardiograma, com um carrinho de emergência. Então isso, sem dúvida nenhuma, modifica e melhora muito o nosso atendimento. Fizemos segurança e qualidade para os pacientes. É uma grande satisfação, uma grande honra e a gente agradece muito a esse grande projeto. O nosso projeto era música e a gente usou dinheiro para comprar instrumentos para a nossa fanfarra, que a gente ainda não tinha dentro da PAI. Foi um dinheiro muito bem-vindo para nós nesse projeto de música. Porque a gente não tinha nenhum instrumento musical a gente pegava emprestado de outros lugares. E agora a gente não precisa mais. Foram 63 projetos sociais do Vale do Itajaí que receberam valores que variam entre 5 a 15 mil reais, chegando a 600 mil de distribuição. A entrega simbólica foi na manhã desta quarta-feira em Blumenau. Esta é a primeira edição do Fundo de Desenvolvimento Social da cooperativa. No total, 281 projetos sociais foram contemplados dos mais de 400 inscritos aqui em Santa Catarina, nas regiões do Vale do Itajaí, Oeste Catarinense e também Grande Florianópolis, além do Rio Grande do Sul. A estimativa é de que cerca de 380 mil pessoas sejam beneficiadas com essa iniciativa. Nas mais diversas áreas, educação, cultura, esporte, inovação social, mas também ações ambientais, emergenciais, enfim, são saúde, exatamente, que realmente o nosso povo precisa. Então não tem elencar o projeto mais importante. Todos os projetos são importantes. Nós selecionamos 281 e colocamos o limite de 15 mil reais para atender mais entidades. Outra boa notícia é a confirmação da segunda edição do Fundo Social para o próximo ano. Tanto vamos manter, e pelo que se viu no primeiro semestre, o resultado da cooperativa vai ser ainda um valor maior. Esperamos que cada vez mais, passou pelo conselho e passe pela nossa cabeça, de ser para sempre. As pessoas vão passando, mas as entidades ficam e a cooperativa é para prestar esse trabalho para a sociedade.